O que é democracia? O governo do povo, pelo povo e para o povo? A democracia representativa. Nesse vídeo nós vamos tratar da democracia representativa ou da democracia indireta. A democracia representativa é uma forma de governo onde o povo tem o poder político de maneira indireta. Uma vez que este poder é exercido por meio de representantes que foram escolhidos de maneira democrática, através de eleições livres e diretas, pelo povo para lhes representar nos espaços políticos de decisão. No Congresso, na Câmara, na Prefeitura, no Executivo Municipal, no Executivo Federal, no Executivo Estadual, nos Legislativos Federal, Estadual e assim em outros espaços. Os representantes do povo. De maneira que os candidatos eleitos tornam-se legítimos representantes do povo, cabe a eles defender nos espaços públicos de tomada de decisão, seja no Executivo ou no Legislativo, defender os interesses e as necessidades do povo que ele representa. Pontos positivos da democracia representativa ou da democracia indireta. Um dos pontos positivos é a tomada de decisão, que é mais simples, rápida e direta, pois é feita a partir da opinião dos representantes eleitos. Não se faz necessário consultar um coletivo da população, ou seja, os representantes, no Executivo ou no Legislativo, eleitos pelo povo, pelas eleições, através das vias democráticas, eles tomam assim a decisão entre eles, sempre preocupados com os interesses e as necessidades da população. Então, a tomada de decisão é um aspecto positivo, porque é rápida, simples e direta. Outro aspecto positivo da democracia é que, antes da tomada de decisão, os representantes eleitos, eles são orientados a consultar os órgãos mais altos, as autoridades, os especialistas daquele assunto, as pessoas mais preparadas e qualificadas que vão ajudar os nossos representantes, os nossos parlamentares a tomarem as melhores decisões na hora de implementarem uma política pública. Mesmo assim, havendo essa teórica ou aparente distância entre representante e representado, o povo busca satisfazer todas as suas necessidades e interesses através da fiscalização e do acompanhamento de seus representantes parlamentares nos espaços públicos de decisão, nas câmaras legislativas e no Executivo. Estes têm por obrigação moral defender o interesse comum de todos. Como se dá a escolha dos representantes na democracia? Ocorrem eleições para o Poder Executivo, Federal, Presidente, Estadual, Governador, Municipal, Prefeito, como também ocorrem eleições para o Poder Legislativo, que pode ser para o Congresso Federal, Senado Federal e Câmara Federal, como pode ser para as Câmaras Estaduais e para as Câmaras Municipais. As deficiências da democracia. Bem, os representantes do povo, os parlamentares, por serem um pequeno grupo, eles tornam-se um grupo vulnerável a serem influenciados, manipulados, a satisfazerem interesses que não são do bem comum, que não são do povo, mas interesses de pequenos grupos, grupos econômicos, grupos políticos, grupos religiosos, grupos outros. Uma outra deficiência da democracia é que os grupos políticos ficam suscetíveis, vulneráveis à prática da corrupção. Quando estes perdem o foco de sua atuação junto ao povo, que os elegeu para representá-lo, eles podem passar a receber benefícios, vantagens, recursos, bens e outros, para defender interesses de alguns grupos economicamente poderosos. Esse afastamento da realidade, por parte dos nossos parlamentares, eleitos pelo povo para representar o povo, quando ocorrem, eles tendem à corrupção. E isso é muito danoso à democracia e muito danoso às instituições republicanas, porque leva o povo a desacreditar na mais alta forma de administração e organização política e social de um povo, que é a democracia, através de uma monarquia constitucional ou de uma república constitucional. E esse fenômeno sociológico, que é a descrença popular em relação à república e à democracia, ele é perigoso porque pode levar o povo a apoiar regimes, partidos, políticos que defendem regimes autoritários, levando assim a democracia a derrocada. Nesse slide nós temos uma revisão geral que você pode pausar e fazer uma leitura rápida. Um abraço e até a próxima.